Fala galera do canal, beleza? Hoje estou aqui voltando com o detonado de Sniper Ghost World 3, nono episódio, espero que vocês tenham gostado aí do oitavo, onde a gente fez lá a missão família de aulas e agora vamos para a missão golpe da pedreira, vamos selecionar ela aqui, beleza, deixa dar uma olhada aqui, experimentar armas, ver se dá para nós pegar outra, fazer uma modificação aqui na nossa, deixa eu ver se ela tem, vou modificar ela aqui, deixa eu ver, 12x, ela tem outra, 10x, 12x, 12x é muito né, vamos ver aqui, médio, pente médio, 3 mil, vou comprar esse aqui, reparar o supressor, tá bom né, tá quase cheio, bipé, vamos comprar, fechou, vamos pegar a nossa AK-47 aqui, modificar ela, pente, backlight, capacidade de munição, silenciadorzinho, né, silenciadorzinho, né, silenciadorzinho, também tá zero, pente médio, beleza, vamos ver aqui, comprar um, duas pílulas, kit médico, fechou, nove granada, maravilha, né, granada de fragmento, óculos de visão noturna, bom né, comprar, aqui, kit, ferramenta para arrumar o silenciador, certo, agora aqui, granada de fumaça, raio de explosão pequena, contra alvos blindados, fechou, armadura, armadura média, vou encher a nossa aqui, vamos ver esse drone, drone, se tem outro, é, não tem, fechou, vamos então, agora, vamos pegar, tiro o leão, que da última visão, quase caindo para esse piso, e cortamos em ciment, oh, graças, eu tô esperando, tô vendo esse maniaco, o canadre, pode dizer, onde encontrar Vasylisk, ele tem uma ruptura noelo, e tem uma ruptura sobre tudo o que acontece no quarry, mas o canadre, o canadre, daria grame, se o preço estava certo, não confie os seus, não confie os que o piso, não confie os que ninguém, não confie os que Deus me lembrou, não confie os que Deus piecem donvo, espero, pelo menos a bebida é boa, Archiva, vamos aí, Vá até a pedreira, não provoca os criminosos escuta a musiquinha aqui árabe vila que dia ó que beleza, clássico clássico da arábia o lobinho toda vez que eu entro nesse carro eu lembro de Far Cry, nossa é muito parecido né galera quem tá acompanhando aí no canal também o detonado Far Cry 5 é muito parecido essa parte bora viu que tá bem bonito viu galera o visual é bem legal também mas o Far Cry tá mais bonito subi lá pra pedreira 300 metros chegamos o que que eu fiz sair do carro ó você está em uma zona neutra não provoca os criminosos eles não te atacarão disparar sua arma ou entrar em uma zona restrita os tornará hostis beleza beleza vamos aí temos que ir pra cá ó tem até um ringue aqui ó galera ó ó ah vou querer entrar aqui pra brigar também olha os caras só na técnica oi amigão chapéu louco hein amigão velho chapéu russo olha quanto sangue rapaz olha agora pegou hein ó da hora vamos aí pra missão gostador será que eu vou lutar escolha seu lutador e agora vou escolher no assassino squid aqui ó capuz aqui vou ganhar assassino squid bora amigão o meu tem gingado hein o lutador tem gingado hein boa bora meu filho boa boa bora amigão boa ai não iiii essa briga foi bem feita hein galera boa maluco vai pra cima velho é pelo menos o cara ginga legal né galera ó ó ó ó ó ha 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 tomou na bunda vamo meu filho vamo ganhar logo isso ai ae vai ae vai o cara velho ae na nuca agora na nuca isso ganhei ae ae maravilha gostei no vencedor hein ai ai sim ganhou uma grana? ae 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 o tia zona opa ai sim opa 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 Saca-te a zona aqui. Madame Hawks. Eu sei o que te ama e eu tenho uma remédia perfeita. Você vai precisar de uma mulher ou duas. Pegue sua pique. Eu não estou interessado nisso. O Buki me disse que você pode me ajudar. Eu estou procurando Aves. Doutor, eu não quero Aves. Você está tendo uma reunião com um amigo que pode saber algo. No sentido, por que você não toma um descanso? Relaxa. Obrigada, senhora. Mas... Você sabe que você quer. Há uma cama por cima. Muito, muito confortável. Fique alguma companhia e aproveite-se por algumas horas. Onde está Aves? Há alguém que vai saber onde Aves está. Sua mão na sua direção em negócios. Estou ouvindo. Minhas garotas... Falando com alguns garotos no barco. Falando com o quanto é velho Aves está. E não é suficientemente para o negócio agora. Não é suficiente. Talvez ele conhece algo sobre Aves. Talvez ele conhece algo sobre Aves. E não é suficiente. Não é suficiente. Tem uma situação em negócios. Tem uma situação de almas. Bela arma, hein, amigo? Opa! Entrar no container do tio aqui. O que viemos pegar aqui? Nada, é um elevador. Vamos ser burro, é um elevador, meu filho. Ah, tem coisa aqui. Abre a porta de cesa, meu irmão. It's over, Vassilisk. Let the old man go. I agree with the American. I really think you should listen to... Shut up. Okay. Mr. North. How lucky for us to meet again. Drop the weapon. You must be fucking kidding. It was worth a try. It seems you have me in a bit of a spot. Tamanho da Magna? So, how about we play a little game? Fuck your games. Jonathan, you don't get it. I'm in control. Now, there are three of us. And three rounds in this pistol. If the old man dies, you got to ask me all about Robert North. If you die, the old man walks. And you? I'll be dead. Of course, you could shoot me now and save the old man. But deep down, you want to know about your brother. Ah, ele é o irmão do Abbas. Exactly. Shall we begin? One. Opa, ele é o irmão do Abbas. You live to annoy another day. Two. That's twice now, Mr. North. Don't you think your luck is to run out sometime? Au revoir. I'm sorry. But you don't get to play. Three. Grandfather. Thank you. You're right? Grandfather. Yes, my dear. Yes, I am well. This is your grandfather? Yes. This old bastard is all I have. I'm in your debt, friend. Anything I can do, name your price. I need to know everything about Vasilisk and the people he's working with. Well, seeing as I am no longer in immediate danger, I'll be only too happy to help. But let's get out of here first. I haven't been outside for days. Beleza. Beleza. Encontramos o Abbas. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Nada aqui. Beleza. Vamos sair agora. Saia das casernas. Será que alguém vai querer me atacar agora? É só eu sair? Deixa eu ver. Só eu sair do espaço aqui já. É, então é isso aí. Missão bem sucedida. Golpe da pedreira. Beleza. Vamos voltar para a nossa mansión aqui, ó. Próxima missão aqui, galera. Reforço. Um agente da JSOC precisa de auxílio de um sniper para concluir a missão. Ele está filtrado em uma antiga mina. Copere com o agente e mantenha o vivo. Ah, é beleza, hein? Aí eu vou ter que deixar ele vivo só matando os carinhos de sniper. Então, beleza, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí desse novo episódio aí do detonado de sniper Ghostwater 3. Onde a gente fomos lá na pedreira. E salvamos o avôzinho Abbas. Lembrando, galera, quem não é inscrito, se inscreva aí. Ative o sininho para receber os próximos vídeos do detonado aí. E avalia aí se você gostou com o seu gostei. Deixe aí o seu comentário. O que você está achando. O que eu posso melhorar. Então, até a próxima, galera. Que eu vou dar uma dormida aqui. Fui. Tchau.